Não é boge Não é boge Não é boge Tá dizendo, não é não Os dois aqui Você não quer deixar a Luana ir embora? É uma briga do que você E é um dia muito triste pra mim Porque Oi meus amores Tudo bom gente linda? Vamos começar mais um vlog aqui no canal Tô aqui com minhas crianças E uma criança se escondeu aqui Uma criança se escondeu aqui Aí eu peguei câmera Aí se esconde Vou fazer costinha Caique, dá oi Não vou dar oi, eu vou dar olá Dá oi Ô Robloxa Dá oi Gofinho Cada um eu tô chamando de uma coisa agora O Zion é o Gofinho Que ele gofa pra caralho A Elisa é a Robloxa Porque ela só quer saber de Roblox E o Kaique é o Computation Porque ele só quer saber de computador Só não tá lá no computador agora Porque ele tem horário pra estar no computador Assim como a Elisa tem horário pra estar no celular E é assim que segue E já começou a briga dos irmãos Ezequiel comprou um negócio pra ela na rua Aí eu falei com ela que eu só vou dar se ela comer tudo ali Ela tá agoniada querendo ver o que que é Olha aqui, você não viu? Que tem regra, ó Claro que ela vai ficar curiosa Então, mas aí tem que papar Enquanto isso o outro tá aqui, ó Tô brincando Tô brincando que tá frio Eu sou frio Eu sou frio É É O que que é? Tira? Puxa o teu negócio Puxa a embalagem, filha O que que é isso? Era isso que tu queria? Papai acertou? Vamos tirar pra botar? A bolsinha dela tem aqui Olha, olha, filha. Só que eu queria um que não aperta. Aqui é o Miraculo. A gente vai ver depois o Miraculo. Segura sua máscara. Vamos botar roupa para a Vilaria e Buggy, Marinette? Eu também comprei uma roupa de Marinette também. Ei, vai aonde? Vou mostrar a vovó. Meu Deus, velha, olha quem está aqui. Chegou uma pessoa aqui. Quem é? Nery Buggy. Foi meu pai que me deu esse presente. Nery Buggy. Fala ali. Olha a vozinha, aquela vozinha. Oi. Quem te deu esse presente? Foi o papai. Olha o que o papai trouxe para ela hoje. Nery Buggy. Nery Buggy. Ih, André, ela está me ensinando. É Nery Buggy. Nery. Nery. Eu não sei falar. Ela está me ensinando. É Buggy. Nery Buggy. Manda um beijinho para a vovó. Olha lá, vovózinha. Está muito linda, hein? Olha. Nery Buggy. Agora eu falei certo, não falei? Toma Nery Buggy. Bota um pirulito aí na sua bolsa. Nossa. É o seu talismã. Vamos ali no Cat Noir, jogando videogame. Caí aqui. Olha como que eu estou bonita. Nossa. Tá linda. É isso aí. Que coisa que aconteceu. Olha o outro. Vai que um barulho legal esse, né? É engraçado ver. Não é não. Os dois aqui. Oi. Não é, amiga? Não é esquisito? A gente faz a nossa foto. É, tem que fazer oito depois. Gente, que doideira. Esses dias a gente estava sem nada. Do nada, porque tem uma barriga. Agora também. Eu acho que eles nem se viram. Eu estou entendendo que tem um ou outro. Tem outro bebê aqui. Você falou que ele no centro. Eu botei ele meio que assim, apoiadinho. Ah, apoiado o filho. Sozinho, amor. Que quietinho. Você se irrita logo. Se ele ficar sem tempo. Ainda porque ele está com sono, né? Ele conversado. Ele nem acordou, não. Ficou quietinho. Tem um tapete que vem aí, né? É? Tá falando do tapete dele, viu? Ele já é em gatinha, filha? Ele está vendo o desenho ali, olha. Vai virar para ver a televisão. Ele vai com todo cuidadinho, né? Bonitinho. Ele vai... Ele vira de volta? Vira. Caraca. Ele já está com seis. Já vai começar a comer. Já vai começar a ir ao tom alimentar. Se a madrida está com sono também. É, está coçando o olho, né? Tem um golfinho ainda de taco. O outro está aqui, querendo dormir também. E é? Mas olha o desenho do Lucas Neto. O Lucas, olha o desenho do Lucas Neto, entendeu? Mais um que aprovou a cadeira, né, amiga? Cinco minutinhos ali. Já tá... Não precisa nem mexer. Só deixei ali. Só prendeu. E ele agarrou o macaquinho, ó. Está dormindo. Hein, gatuzinho. O outro também está dormindo aqui. Mas é bom que eles descansam, porque na hora que eles acordarem, eles aproveitam para brincar bastante, né? É. As crianças estão ali apagadas, ó. E a gente vai gravar tiquetão. A gente vai treinar. Treinar a dança. Pega o celular. Por que você não pode? Quando é escuro? Porque tem meu neném. O neném está do lado dele. Eu já passei com o janeiro, seu neném. Passarinho. Aí vai. Num. Num. Amiga. Aqui faz como? Duas vezes ou duas? É assim. Então, coloca o carinho. Num. 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 A gente vai se enrolar. É duas vezes, ó. Aí depois tu vai. O braço que vai causar o meu neném. Não, a gente pode só fazer o braço. Ó. É encaixa e vira. Num. 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 E aqui. A gente vai fazer devagar. Não precisa nem ficar acompanhando a música. A gente faz devagar e pode acelerar. Igual a gente fizeram. Esse aqui tá acelerado, filha. Elas não fizeram coisa errada assim. Da primeira vez, não. Então vamos fazer o que a gente dá pra fazer sem eles. Ó. Como é que segue dormindo ali? Adorou o balancinho, ó. Mas ele também já dorme bem, que a Luana falou. Tá muito parecido. A minha tá no sofá. Então foi a sua mesma que ele gravou. Ele pegou a câmera da Luana lá no sofá, gravou o vlog achando que era a nossa. Mas eu passo pelo drive. Gente, agora a gente ia gravar. Acho que a gente tava dormindo, a gente ia gravar. Do nada eu usar ainda um chororô. Mas um chororô, que até agora eu não entendi que chororô foi esse. Nunca foi de chorar assim. Eu deixo de dizer. Esperar, claro, fone de ouvido, meu ouvido. Eu já arrumei a bolsa para ir para o hospital. Ah, eu tô... A pizza chegou, todo mundo aqui comeu e eu vim no final. Aliás, alguém vai querer pedaço de pizza? Não quero, não. Não? Tá bom. Mas ele tá aqui, tá melhor, né, filha? Tá. Ele gofou, deu umas três gofadas seguidas e um a outro. A gente acha que pode ser barrilha, mas sei lá. Que horror. Do nada, o menino chorando, sem parar. Mas se ele for com o meu pai, a vontade de chorar, de nada. Oi, Elisa. Que tal a gente trocar? Ela leva o Zaya e a gente fica com o Lucas. Não. Não, mas o Lucas já tá até andando, engatinhando, vai brincar mais rápido que você. É. Não. Vai tchau, filho, pra tia. Tchau. Ele tá dando tchau pro amigo dele lá, lá, ó. Você tá amigo do Lucas. Vai, tchau. Tá tchau, filho. Tchau, amigo. Aí ele tá falando. Agora o Zion que ligou a bateria. A gente tá falando que a dele chegou ligadona e agora foi caindo. Aqui foi ao contrário. Dele, quando a Luana chegou, ele tava desligado. Agora tá a todo vapor. A cara dele. Agora que eles começaram a ter reação com o outro. Olha lá. Quê? Quê? Você não quer deixar a Luana embora? Não, eu tô aqui. É o Lucas. O Lucas? Sabe o que ela falou, gente? Ela queria que eu deixasse o Lucas aqui. Aí eu falei, eu vou levar o Zion. Ela, não, não pode levar o Zion. Então eu vou deixar o Alexandre. Levo o Lucas. Ela, não, eu não quero o Alexandre. Eu quero o Lucas. Ela quer deixar as duas crianças aqui. Aí eu falei assim, você vai gostar de ter dois bebês irmãos? Aí ela, acho uma boa ideia. Tô lascada. Ela não quer, amiga, que eu tenho uma outra, outro bebê? Já abriu uma, deixa pra um próximo bebê. Tá doido. Três é demais. Sempre cabe mais um. Aproveita que já tem as coisas, ó. É só encomendar. Já tem tudo. Não precisa comprar nada. Tá ouvindo, Ezequiel? O que a Luana tá falando? Tô falando que você já tem tudo. Então não precisa nem comprar nada. Só faz outro, né? Ah, tá. Não precisa não, né? Não precisa. Ah, não. Fala. Os outros tentam levantar aqui, ó. Olha, olha. Você quer levantar? Olha a força. Faz, tchau pro bumerangue. O beijinho. O beijo é em câmera lenta, olha lá, ó. Ó, você vai dormir quatro noites, aí eu chego. Eu quero dar. Entendeu? Quatro dias de noite vai ficar. Entendeu, não? Ela falou que a Luana pode voltar, mas só se trouxer o Lucas. Só se trouxer o Lucas. Se ela sozinha, não interessa não. Se eu pintar aqui, já era. Nem entra. Olha esse. Nossa. Era eu que queria vir aqui. Nossa. Que amor é esse? Ele tá mamando na minha bochecha, Ezequiel. É beijo. É beijo? Vamos, vamos lá. Ou é sono ou é banho? É banho, beijo, é tudo junto. Ele quer tudo, ó. Eita, o joelhinho está lá. Ó, ó. Não é o joelhinho não, é o tornozelo. Tornozelo. Tá brabo, hein? Quem vai vir aqui pra não? Não. Os caras de pau. O Zion já tá lá, ó, dormindo. Não dá nem pra ver direito aqui. Mas tá ali. A Elisa tá o quê? Tá atrás de mim? Ah, ela atrás de mim aqui, vendo TikTok. Não, o áudio. Onde o quê? Onde o meu, o meu. Eu dei banho nele, ele tomou banho. A Elisa tomou banho com a vovó. A vovó dela tá aqui. Aí ela tomou banho com a vovó, né? É. Não tomou banho. Você não tomou? Tava brincando com você. Você falou pra mim que tomou banho. Mentira, Elisa. Dona Enilda! Não, deixa eu perguntar. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. A Elisa não tomou banho, não? Não. Ela falou pra mim que você tinha tomado banho contigo. Agora que ela virou pra mim e falou assim. Eu não tomei banho, eu tava te zoando. É mole. Eu aqui achando que ela já tinha tomado banho. Mó tempo, o que a Dona Enilda... Eu quis ir pra tomar banho e ela disse. Eu não quero trocar o vestido. Depois desistiu, não foi? Daqui, ó. Que filha da mãe. Eu aqui de boa achando que ela tinha tomado banho. A sua irmã, eu perguntei a sua irmã. Elisa, você tomou banho? Tomei banho com a vovó. Aí agora gravando ali o vídeo, o vlog... Aí eu falei assim. Ah, eu já tomei banho. A Elisa tomou banho com a vovó. Aí ela. Eu não tomei banho, eu estava te zoando. Aí eu vim confirmar com a Dona Enilda e era verdade. Ela tinha mentido pra mim naquela hora. Mole isso, gente. Não dá pra confiar mais nessa menina, não. Agora toda vez tem que perguntar um adulto se deu banho mesmo. Vamos lá tomar banho. Sua porconilda. Vamos tomar banho, né? Sim, senhora. É mole isso, gente. Ela tá numa idade que só Cristo. Eu tô assim aqui, meio que chocada comigo. Hoje é dia 27 de agosto. E é um dia muito triste pra mim. Porque faz 15 anos que minha mãe morreu. E todo ano eu passo esse dia super mal. O dia inteiro super mal, sabe? Assim, eu sempre, toda hora fico lembrando. Eu acordo já lembrando e já chorando. E já me sentindo mal o dia todo. Porque é inevitável. Pode passar um milhão de anos. Se eu vivesse um milhão de anos. Esse dia eu iria lembrar da morte da minha mãe. E iria sentir um pouco da tristeza de não ter ela na minha vida e tal. Hoje, por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu acordei e eu não lembrei. Eu lembrei essa semana, né, que tal. Mas eu acordei tão na função de que, tipo, ah, eu tinha que gravar vídeo e tal. Eu tinha que fazer tal vídeo. E a Luana ia vir aqui pra casa. E eu tava nessa função total que eu esqueci completamente, completamente. Aí de tarde, eu tava ali conversando com a Luana. E a gente conversando, do nada eu lembrei. Falei, vem cá hoje, é dia 27? E eu fiquei chocada que eu não lembrei o dia todo. Tipo, eu passei o dia todo assim de boas. Aí eu ainda comentei com ela, nossa, que estranho. Que eu entendi, porque minha avó tava aqui hoje cedo e minha avó foi embora. Tipo, e minha avó tava muito agoniada, tava muito estranho. Eu achei até que tinha acontecido alguma coisa, só que ela não quis falar nada. Minha avó agoniada e minha avó foi embora. Não quis ir embora amanhã, né. Aí eu fui e mandei mensagem pro Kevin. O Kevin também tinha esquecido. Só lembrou porque eu lembrei. Tipo, que estranho a gente ter esquecido assim, sabe? Tipo, sei lá. E minha avó lembrou e não falou nada. Ficou quieta porque ela falou assim, ah, ela não lembrou, não vou lembrar. Porque sabe que eu não fico bem. E eu passei pela primeira vez o dia 27, o dia de boas, sabe? Eu até falei com a Luana, falei, nossa amiga, foi tão gostoso. A sua visita, conhecer a Luquinha, sabe? Ter esses momentinhos com os meninos e tudo mais. Mas é inevitável, né? Agora quando eu fui dar banho no Zion, que eu tava só eu e o Zion no banheiro, eu tô no banheiro, sabe? E chorar. De lembrando da minha mãe, né? De tudo e tal. Daquela saudade, aquela coisa. Eu não vou falar pra vocês que eu tô triste. Eu não tô triste. Eu tô é com saudade, sabe? Porque quando chega esses dias a gente fica mais... É lembrando mais. Aí parte aquela saudade maior. O coraçãozinho fica assim. Querendo, né? Dar um abraço. Aí eu fico assim. Veio que... Chué. E aí eu vou finalizar logo o vlog com vocês. Porque depois eu parei até de ficar gravando. Porque eu... Ah, bateu a bad. Aí eu parei de gravar o vlog de vocês. Mas eu... Coisa que eu não tô triste. Deus faz as coisas como tem que ser feitas. A gente não pode questionar. É só saudade mesmo. Eu nunca, nunca, nunca na vida. Pode passar um milhão de anos. Porque eu sempre vou sentir saudade da minha mãezinha, sabe? Saudade do cheiro dela. Do abraço. Do que ela poderia ter vivido comigo. Do que eu queria ter aprendido com ela. Entendeu? Enfim. É isso. Falou a minha mágica de hoje. Eu quero que vocês botem o nome da minha mãe aqui nos comentários. Que é Eliane. Vocês colocam aí que eu vou dar coraçãozinho. Um mega beijo a todos. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.